Então, eu tava dormindo, e eu deveria, como a gente trabalha com espumante e tal, ele me enfiou nos espumantes antes, né? Aí eu dormi, que eu capotei, que eu capotei. E o que que aconteceu? Eu acordei assim, ó. Ele tava... Caraca, meu! Aí ele perguntou pra mim, foi bom pra você? Pau, eu falei, não acredito que você fez isso comigo, dormindo! Eu não acredito, ele falou, dormiu, vai levar dormindo. Falei pra você ver como que eu quero morar. Então, foi assim, você acordou, tava tudo balançando e... Tudo balançando, já acordando. Então, eu achei que eu tava tendo um ataque epilético lá. Tava, era no... Finalmente, já! Falei, caraca, pau! Nem pra esperar acordar, né? Nem pra esperar acordar, não sei o que que você fez aí, pá. Enfim, larga pra nós. Ainda bem que foi no lado errado, né? Hã? Não, foi no lado certo. Bem, não. Bem, não. Bem, não. Fala dentro, fala fora, foi no lado certo. O cremoso tá se vingando, né? Tá, ele é tímido e tal, mas... Quando apaga a luz... Quando apaga a luz... Não, que mané apaga a luz? É com a luz assim. Esse cremoso... Esse cremoso tá bom, ele começa a criar os conteúdos que ele. Já pensou? Já pensou, já? Cremoso, a vingança. Ah, moleque. Ele me pegou já, também. Pessoal, você vai lá, se inscreva no canal, dá um toque no sininho pra você receber as notificações dos episódios que estão aparecendo e todos os dias tem um corte pra você. Seja membro do nosso canal. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá? Aperte o sininho. Aperte o sininho. Aperte o sininho. Aperte o sininho.